Aí Pabra RV Fala que a sua mulher já dormiu pra você vir aqui botar na pipoquinha Atrapa na minha cara Jamais de cachorro Pode me abuser Bota tudo nessa porcaria Atrapa na minha cara Atrapa na minha cara Atrapa na minha cara Atrapa na minha cara Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota tudo nessa porcaria Atrapa na minha cara 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 Média, média, média cachorra De minha buce, bota tudo nessa porcaria 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 De minha buce, bota tudo nessa porcaria